6 por 8, 8 por 10, 450 litros de caldo por hora, 700 litros de caldo por hora Vou filmar a frente aqui, aqui na produção da Rani Perotti 8 por 10, 10 cavalos, 6 por 8, 5 cavalos Esse equipamento, 4 canas por vez, e esse aqui, 7 canas por vez, a média 10 cavalos, 5 cavalos, 450 litros por hora, 700 litros por hora Todos os dois estão com a base metálica elevada, com 40 centímetros de altura, para cair direto no decantador Todos completos, o que é completo? Todo equipamento completo, ele já tem a chave de partido com reversão, disjuntor de proteção A ligação das chaves, do disjuntor no próprio motor, já está pronto aqui Ele tem a bacia de aço noxidável do caldo, e o retorno de óleo, lubrificante Ele cai dentro da caixa, que vai separado aqui, já está canalizado já Ele já tem isso pronto Aí tem a proteção na luva de oscilante, e a proteção em cima do rolo de moeda Essa é a diferença aí do equipamento completo Esse aqui também está completo, está com a bacia de noxidável, está com a interligação do caldo Pronta já, chave de partida, reversão, disjuntor de proteção, ligação no motor Proteções em cima, tudo completinho 10-14 também, mesma coisa, completo, mas só que esse é completo, que não tem a base elevada metálica Que é um opcional à parte